Olá, tudo bem? Olá, meu nome é Nayana Marjorie, mas eu sou mais conhecida como Marjorie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o canal Berçário das Aves, tá? Você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações, porque o canal vem crescendo e ele tem muito conteúdo bom, eu respondo todos os comentários, todas as dúvidas que são deixadas aqui no YouTube, eu respondo o mais rápido possível. O canal, ele vai te ajudar com relação à criação de aves, tá bom? Então, se você tem um canário, uma calopsita, um periquito, um papagaio, uma cacatua, independente da ave que você tiver aí na sua casa, nós vamos dar dicas tanto de alimentação quanto de reprodução da ave, tá? Dou dicas de alimentação, de saúde, gaiolas adequadas, viveiros adequados, manejo e muitas outras coisas muito interessantes, tá? O canal Berçário das Aves, ao contrário do que tá aí no YouTube, ele deu o seu início no dia 20 de julho de 2018. O YouTube, aí se você for sobre o canal, tá falando que o canal foi aberto dia 24 de junho de 2014. Realmente, eu tive um canal dia 24 de junho de 2014, mas o nome do canal era Embaixo d'água, que era um canal de aquarismo. Esse canal nunca foi publicado o vídeo, tá? Então, eu dei início aí no canal com o Berçário das Aves. Eu também queria agradecer a você que já é inscrito, que continua nos assistindo, que continua nos seguindo. E pra você que já é inscrito e tá aqui no nosso canal, entra também no Instagram, esse aqui do lado, ó. No Instagram, é o Berçário das Aves. Tudo cai ali primeiro, tá? O vídeo de hoje foi só essa apresentaçãozinha mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Hoje o canal está com um ano e nove meses e temos mais de 22 mil inscritos. Continua aí nos assistindo e até a próxima!